Oi galera, beleza? Aqui é o Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai pegar as estrelas aqui ó, peguei as estrelas Tá, agora bora tentar A gente pega essas três estrelas aqui Eu quero salvar o jogo, é óbvio? Muito bem, bora continuar Eu quero ainda a gente aqui nessa fase porque tem a estrela das moedas vermelhas Então vai completar a das moedas vermelhas E daqui é o que? Eu não sei o que tem que fazer aqui não, mas eu acho que daqui não era pra estar quieto Não, Marcel, não, Bumba Ah, Marcel, não, Bumba Não, Marinho Consegui A primeira moeda é a primeira moeda Não, Marinho Ai gente Ele se pendura aqui, mas tá meio bugado, eu acho Eu vou apertar aqui no botão lá Ah, não tem a moeda bem ali Eu só preciso pegar aqui a moeda Cachorrinho Pronto, chega agora Sai correndo, sai correndo Tudo bem, fica aí Tá muito chato Tá, beleza, gente Deixa o like, inscreve-se Pra dar aqui no sininho Pra eu continuar a trazer o Mario 64 Se vocês deixarem muito like E tiver mais inscritos Olha o que aconteceu com o Rei Bomb, gente Ele virou mais uma bola de demolição Lembra que naquele vídeo A bola só tinha duas bolas Pretas Então, agora tem três É porque foi aquele bosta Que a gente derrotou que é o mais bom Enfim, você já sabe Muito bem Eu vou tentar fazer a minha estratégia Deve estar uma moeda de mim É uma moeda vermelha Por aqui, gente Deve ter, né Olha, tem esse negócio aqui Tem nada aqui, ó Mais a câmera do Mario 64,5 Mais Ah, aqui tem uma moeda vermelha Não 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 Quero pegar essa moeda Quero pegar essa moeda Quero pegar essa moeda Quero pegar essa moeda Peguei Peguei Uhul É, não queria ter voltado, não Ó, tem que fazer essa estratégia Tá bom Agora a gente tem que fazer isso aqui Não, cara A gente tem que passar tudo de novo Olha que maravilha, né, pessoal É, né, gente Até aqui nessa parte Tá nesse canhão, gente A moeda Eu voltei tudo Agora sim Voltando Mais uma vez Toma aí Aqui Não cai, Mario Tá, bora Bora provar Pra esse jogo ficar muito rapaz Eu não vou provar nada Se eu quiser Ah 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 Oh Gente, vou tentar fazer um pouso Ah Tem, 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 tem Uma ilha ali, ó Um, dois, três Passa aí Que, ó Ai, gente Vai assinar aqui não É pra ir pra aquela ilha ali, ó Ah, mas não cai também não, mano Ah, mas não cai também não, mano Ah, ah, maru, 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 maru aqui ó essa aí tem que ir para o canal eu tenho que pular aqui tem que pular ou tem que fazer outra coisa eu acho que tem aqui não é para pular é para sucar o negócio eu não vou precisar ajudar não eu só sei que tem uma ilha flutuante eu não sei como ir para lá tem uma banda vermelha ali é sobreviver é sobreviver eu tenho que tomar dano por pouco tá bora pegar essa moeda vermelha quatro moedas vermelha agora temos que caçar mais moedas vermelha olha olha o que eu vou fazer vai ser bomba tchau bomba vou regenerar minha vida aqui eita eu sei que deve ter alguma nessa torre não tem é tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Vamos lá. 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 Vamos lá.